Vou fazer um composto usando o resto da cozinha. Esta aqui é borra de café, aquele que sobra no clador. Casca de ovo. A casca de ovo depois que passa no liquidificador não fica assim. E aqui são ossos que sobram nos açougues, queimados e triturados. Aí ele fica assim. Porinha de osso. Aqui, este aqui é esterco de gado. Passou também pelo triturador. E aqui é casca de árvores que sobra nas pizzarias, que usam forno. Forno da lenha, né? Então eu passo também estas cascas no triturador. Então ele vai ficar assim. Coloco um plantio aqui. Eu vou fazer pouco. Mas isto aqui você pode fazer até uma tonelada. Aí é borra de café. Esquirem os farinhos. Mas vou fazer. Ficou bem. Aí é casca de ovo. Aí farinha de osso, na casca de ovos nós temos o cálcio da farinha de osso ou fósforo. E o estepo de gato. Todo esse material aqui passou pelo triturador. Deixa eu mostrar aqui como que fica os ossos depois de queimado. Eles ficam molde, olha. Eles desmancham, olha. Até é fácil passar no liquidificador, processador. E as cascas de ovos do dobro, antes de passar no motor, pode quebrar. Tudo quebrado já fica. Bom, depois de misturado aqui, a gente molha. Molha até umedecer. Quarenta por cento de umidade, quarenta, cinquenta por cento, você pega e tem que sentir ele úmido. Esse aqui está seco. Aí depois disso tudo, eu coloco ele no isopor. Isopor e cubra. Vai ficar uns dez dias aqui. Vou dar uma mexida nele, mais uns dez dias e já pode usar. Depois desses dez dias, deixa eu pegar aqui. Esse aqui está pronto para ser usado. Aqui produto bonito, rico em diversos nutrientes e micronutrientes. E esse aí vai ficar assim. E é só. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.